Viver de a necessidade E aí, chega que me confundo Toda má gera propriedade E aí, já não é mais aquele amor Vem, vai, vem Vem, vai, vem Cheio de si Vem, vai, vem Vem, vai Querer E não ter liberdade Pra mim E a desculpa de quem não sabe Querer Quer mais pela metade E aí, essa coisa que a gente diz que vem Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai Cheio de si Cheio de si E aí, fica Vem, vai, vem, vai Vem, vai, cheio de ser Vem, vai, vem, vai Viver, gera necessidade E aí, chega aqui e me confundo O do amar, gera propriedade E aí, já não é mais aquele amor Que vem, vai, vem, vai Vem, vai, cheio de ser Vem, vai, vai, cheio de ser Vem, vai, cheio de ser Vem, vai, cheio de ser Vem, vai, cheio de ser